O pessoal, isso aqui é uma parte do vídeo lá da roça também. Isso é uma mangueira que eu tenho no fundo da maçanaria aqui, ó. Inclusive eu já levei mudas que eu plantei daqui, lá pra roça dessa mangueira. Aqui, ó. Esse aqui, depois que teve os frutos, nós fizemos uma poda. Por que que tá branco? Esse branco é porque a gente passou um cal nela, pra não entrar fundos, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui. Olha aí, ó. Ela abriu. O sol entrando, ela melhora. Olha como é que ela ficou mais... Tem um broto aqui, ó. Aí, ó. Tem isso. O que que é esse? Esse aqui é um ladrão. Tem que tirar, ó. Tá vendo, ó, pessoal? Você tem que arrancar esse ladrão. Porque tinha um galho ali, não é? É isso? Tinha um galho bem aqui, ó. Tinha um galho aqui, ó. Isso. Aí eu tirei pra não dar esse ladrão. Pessoal, essa mangueira tem mais ou menos... Eu plantei ela em 2013. Essa aqui é aquela... É... Aquela... Espada. Espada. Então, pessoal. Eu plantei a manga e a espada. Olha aqui. É o tamanho que ela já tá aqui. Isso aqui, eu já puli ela desde... Quando ela tá com três anos, ela já deu fruto. E lá tá um pouco com sol, né? A gente abriu pra entrar sol. Como é que é? Explica. Isso aqui, ó. Abriu lá pra entrar mais... É oxigenação. É luz solar. E ela ter mais força. E não dá fungo. Não. Não dá fungo. E outra coisa também. Se eu sei qual dá os galhos aqui, ela dá uns frutos melhores. Entendeu? Isso é importante dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Outra coisa que eu já fiz isso aqui. Eu tô fazendo pra ela também. As mudas. Aqui, ó. Isso é caroço. Teve daqui. Eu já tô fazendo mudas. Que eu dou pro pessoal aqui mais aqui, ó. Entendeu? Esse é dessa mangueira. E dá pra fazer exercício lá também? Ah, aqui, ó. Outra coisa que ela pode servir também, ó. Eu costumo aqui fazer aqui um alongamento. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Deixa cair o corpo, ó. Pra mexer com nossa coluna, ó. Aí, ó. Deixa cair, ó. Pode fazer esse exercício, ó. Isso, ó. Aqui é outro. Também pode trabalhar com ela, ó, pessoal. Esse exercício. Aqui, ó. Virado. Trocado, ó. Pra trabalhar a... Parte dorsal? Parte dorsal. Olha aí, ó, pessoal, ó. Olha, ó. Aqui, ó. Quando eu era criança, pode amarrar. Uma mangueira dessa aqui tem várias utilidades. Pra amarrar uma coluna pra menino fazer uma balança. E trabalhar também como menino. Trabalhar com coordenação motora. Aqui, ó. Ser rápido, ó. Pessoal, subindo uma árvore, ó. Pessoal. Ó, rápido. Menino, aprende a subir, Vitor. Aí, ó. O senhor já tá de idade. Toma cuidado, meu pai. Não, isso é que eu vou mostrar pra você que você não sobe rápido desse jeito, ó. Se você apanhar a manga, eu já tô no pé em cima, mano. E aí, ó. Descer, aprender, fazer, ó. Os exercícios, ó. Você já tá com quantos anos? Vai, rapaz. 62 e meia dor. E aí, ó. Mostra, pessoal. Aí, ó, pessoal. Rápido, ó. É isso aí, pessoal. Isso é uma das nossas mangueiras. Tá aí no fundo da oficina aqui. Pessoal, todo ano, eu mando pros professores, pro Vanim, pro Vamor. Todos esses, chupam essa manga aqui, ó. E outra coisa, não dá bicho, não, viu, pessoal. Todo ano, eu dou uma zeladinha nela. Inscreve no canal. Inscreve no canal. E dá um ok pra nós lá. Um joinha. Um joinha. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.